Ah, isso é verdade, cara. Eu queria, eu vou até fazer uma coisa, cara, muito legal mesmo, que não é... Opa, desculpa, meu. Foi, Renato? Vai o Churim. Churim, dá-lhe aí. Vamos ouvir o Churim. Boa noite, bem-vindos à coletiva de imprensa do Grêmio do Brasil, pela Comembol Libertadores, com o jogador Diego Churim e o técnico Renato Portaluppi. Vamos às perguntas. Primeira pergunta do Jeremias Werneck, do SBT. Diego, você chegou há pouco tempo e hoje foi capitão. Fale sobre atuar como capitão e sua reação ao saber que foi escolhido para função na partida. Ligo o mic, meu. Eu me senti surpreendido pela decisão, muito orgulhoso de portar a cinta de capitão, de levar a cabo o grupo, um grupo com muitos jogadores de experiência. Foi um prazer e um honor portar a cinta de capitão. Agora uma pergunta de André Silva, da Rádio Gaúcha. Diego, você foi capitão e fez essa homenagem para o Diego Maradona, na camisa. Lá na Argentina, teve muita repercussão e torcedores argentinos dizendo que vão se associar ao Grêmio. Como você teve a ideia e o que foi Maradona para você? Para mim, Maradona me inculcou verlo, muito amor por este deporte, por o futebol. Um balbarte, um estandarte de o que é o deporte em geral. Para todos os deportistas argentinos. Sempre estive apoiando a cada seleção, seja deporte que seja. E a partir da partida, assim foi como a de um amigo. Assim o chamamos, como me puse na camisa quando falávamos dele. Com meus amigos ou com meus conhecidos. Eles falávamos do Diego, como uma maneira de que ele é o único. Por mais que tenha milhões de Diego, ele é o único e verdadeiro. Estou muito emocionado pela homenagem do Renato antes. Estou agradecido também. Ele foi para muitos o melhor jogador, mas isso se pode discutir. Ele foi o mais grande. Agora uma pergunta de Fernando Becker, da RBS TV. Qual a projeção que se faz para o confronto com o Santos? Duas equipes do mesmo país se conhecem bem. A dificuldade é maior por causa disso? Não. Agora temos outro partido brasileiro. É muito importante reconhecer que temos trocado muitos jogadores. Hemos jogado da mesma maneira, com o mesmo critério, com a mesma voluntad. O grupo é unido e vai passo por passo. Não posso pensar em Santos, sendo que há partidos antes. Não é fácil ganhar um partido e vamos muitos partidos sem conseguir derrota. Depois de dar esse passo, vocês se sentem candidatos ao título? Não. Como falei antes, passo por passo, temos crescido muito. Ou encontramos um grupo muito bom que vai crescendo passo dia a dia, treinamento a treinamento, partido a partido. Hemos feito muitas coisas boas. E também queremos melhorar para levantar nosso techo futbolístico. Ou vamos por um bom caminho. Se vocês querem imponer como candidatos, falem. Mas nós temos o pé sobre a terra. Agora temos um partido contra o Vasco aqui, de local. Tratar de conseguir três pontos e manter a parte alta da tabla de posição. Obrigado. Obrigado a vocês. Boa noite. Boa, boa. Tá aí então o Diego Churin, depois dessa vitória do Grêmio por 2x0 sobre o Guarani do Paraguai. Opa! Na sequência, o técnico Renato Portaluppi fala lá na arena. Tá certo? E aí, o que te pareceu o Diego Churin ou o Eduardo André? Bem, bem inteligente a coletiva dele, né? Quando falaram sobre ser candidato.